Olá, meu nome é Amanda Tanquevices Fernandes, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o projeto de iniciação científica, modelagem probabilística de perfis de radiação solar para dias típicos, baseado em técnicas de machine learning. O projeto foi orientado pelo professor José Roberto Cardoso, do Departamento de Energia e Automação da Escola Politécnica da USP, e obteve apoio financeiro do CNPq por meio da bolsa PIPIC. O principal objetivo do nosso projeto foi a obtenção de séries sintéticas de radiação solar por meio de um modelo estocástico. A partir da metodologia proposta em nosso trabalho, operadores das fazendas solares podem estimar a quantidade de energia que podem vender no mercado, auxiliando na precificação de contratos e minimizando perdas financeiras. O trabalho segue a seguinte metodologia. É aplicado o método QIMINS em uma série histórica de dados de radiação para a obtenção da componente determinística, ou seja, a componente decorrente dos movimentos de rotação e translação. A partir desta, é isolada a componente estocástica dos dados, aquela decorrente da atenuação da irradiação por nuvens ou outros fatores. Essa componente é quantificada em histogramas e é encontrada, então, uma função densidade de probabilidade capaz de descrevê-la a partir da estimativa de densidade Q. As duas componentes são validadas estatisticamente e, a partir de um método de amostragem estocástica, são obtidas séries sintéticas de radiação. Agora vamos para a apresentação dos resultados. Aplicamos a metodologia para duas cidades nordestinas, utilizando séries históricas de 20 anos e considerando quatro clusters de entrada, cada um deles representando uma estação do ano. Neste vídeo, apresento a vocês os resultados obtidos para o cluster verão. A partir do método Q.means, obtemos a componente determinística de cada hora, apresentada em preto. Subtraímos, então, essa série dos dados e extraímos a componente estocástica, ajustada pela função densidade de probabilidade, apresentada em azul. Essa função foi validada pelo teste Q² e pelo erro quadrático médio. A partir desses dois dados de entrada, é aplicado um método de amostragem estocástica para obtenção de duas mil séries sintéticas. Para cada valor da componente determinística, é sorteado um valor da componente estocástica, obtendo-se uma série de dados de água. Os valores obtidos estão sempre dentro dos limites históricos e apresentam pouca variabilidade interhorária, como está exemplificado no gráfico das séries obtidas para o cluster verão. Para a validação estatística do modelo, foi aplicado o processo inverso, sendo comparadas as médias dos componentes estocástica e determinística dos dados originais e sintéticos, obtendo-se um erro inferior a 10 watts por metro quadrado para a componente determinística, inferior a 10 a menos 2 watts por metro quadrado para a componente estocástica. No gráfico superior, podemos ver claramente como o método Kimmins é capaz de separar os dados considerando a irradiação típica do período. E abaixo temos a comparação dos erros obtidos para a componente estocástica do cluster verão. Concluindo, a metodologia expressa nesse trabalho é inovadora, não existindo nenhuma aplicação desta para irradiação solar na literatura. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, mas que com um modelo com poucos parâmetros, foi possível obter séries sintéticas capazes de representar a sazonalidade do local, apresentando vantagens em relação a modelos já publicados. As séries sintéticas obtidas possuem pouca variabilidade interhorária e valores dentro dos limites históricos. Desta forma, cumpriu-se o objetivo do projeto, em que a metodologia proposta pode ser utilizada como ferramenta de auxílio para a pacificação de contratos por parte dos operadores das fazendas solares. Aqui, indico para vocês algumas referências utilizadas para a elaboração e análise dos resultados deste trabalho. Espero que tenham gostado do projeto. Agradeço a atenção de todos e ao CNPq pelo auxílio financeiro prestado. Obrigada! Agradeço a atenção de todos e ao CNPq pelo auxílio financeiro.